E com vocês, Keyla Barros, que comece o show! É meia-noite, olha o relógio, é meia-noite, escuta o páscoa, ouça batidas de asas no ar, e de repente, um assobio que o orçante frio rasga mortalha da noite densa, Matida Pereira, eu e eu. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita que eu Quando eu tava vindo pra cá No caminho eu ouvi Pra te la pereira A sua vida